Dois hospitais de Juiz de Fora, eles atingiram 100% de ocupação de UTIs hoje, gente. Isso é dado recente agora, consultado no site da Secretaria de Saúde, no portal da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, que monitora as informações de Covid. De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura de Juiz de Fora, o HPS e o João Felício não têm mais leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid e outras doenças. Dos 10 hospitais da cidade, 6 já estão com ocupação de UTIs acima de 80%. Por isso que é importante a conscientização de todos, viu? Ficar em casa, usar máscaras e só sair se for necessário. Se você mora em outras cidades menores também da nossa região, você precisa se preocupar ainda mais, pois os pacientes graves, olha só, gente, os pacientes graves de qualquer enfermidade que precisarem de tratamento específico, eles são trazidos para a Juiz de Fora e como eu estou falando para você aqui, os leitos já estão cheios. Então fica o nosso alerta, não é brincadeira, todo mundo tem que se cuidar. Aqui na tela com você tem os principais hospitais de Juiz de Fora com a ocupação dos leitos de UTI. O que está em vermelhinho é ocupação exclusiva para pacientes de Covid. O que está em azul são os leitos ocupados por pacientes com outras enfermidades. E o que está em verde é o que estaria livre em alguns hospitais. Você está vendo que a maioria, o verde está bem pequenininho, né? Quer dizer que tem pouco leito à disposição ali das pessoas, muito leito ocupado de UTI. Então só um reforço aqui de informação para poder redobrar os nossos cuidados, porque dois aí já estão com 100% das UTIs ocupadas. Então só um reforço aqui de UTIs ocupados.